Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a toda a Nação Celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e de se inscrever aqui no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E claro, só vai deixar o gostei o único torcedor do Brasil que é hexacampeão. Quem tem mais tem seis. E no Brasil, da Copa do Brasil, quem tem é só o Cruzeiro. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. A informação que chega é de que o Cruzeiro está mesmo se acertando com o lateral esquerdo barra zagueiro Danilo Avelar. Eu falei aqui para vocês e volto a repetir. Quando eu fiz uma avaliação sobre o Danilo Avelar, eu não estava falando sobre o extra campo do jogador. Eu estava falando sobre a situação dele dentro de campo. Por isso, eu não gostaria da sua contratação. Mas a informação de que o Vanderlei Luchimpu, que é a comissão técnica do Cruzeiro, vem Danilo Avelar como oportunidade de mercado. Só lembrando a vocês, tem mais de um ano que o atleta não entra dentro de campo. Ele estava ali no Corinthians, ele se lesionou. Aí, enquanto ele estava se recuperando desta lesão, que ele ficou bastante tempo parado, ele teve aquele problema de racismo. Todo mundo já sabe dessa história. Olha, o pessoal da Rádio Tatiaia, o pessoal do Globo Esporte, fala a mesma coisa. Danilo Avelar está realmente muito próximo de acertar com o Cruzeiro. E outra informação que eu tive, só que essa não de um portal tão forte, é o Vamos Com Tudo Sec, é de que Danilo Avelar já assinou o contrato com o Cruzeiro e deve ser anunciado muito em breve como novo reforço. Se essa informação vai se confirmar, só o tempo nos dirá. Pergunta torcida do Cruzeiro. Gostaram ou não desta contratação? Eu me lembro que dias atrás, eu critiquei a contratação do Fernando Neto, que veio do Vitória. Falei, eu não contrataria. O Danilo Avelar, mesma coisa. Eu não contrataria para o Cruzeiro. Mas, neste momento, o que eu quero é confiança que tenha que ser repassada para o Vanderlei, tem que ser repassada também para o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos. Nós queremos essa contratação? Não, acredito que 90% da torcida não quer, mas eu coloco um voto de confiança em cima do Alexandre Matos e do Vanderlei do Ximburgo, que está brigando, que está lutando para ter a confiança da torcida do Cruzeiro. Então, se eles querem essa contratação, se eles acham que o Danilo Avelar pode agregar com o Cruzeiro, então eu vou confiar no trabalho destes profissionais que querem o melhor do nosso clube. Já falei, volta a repetir, não contrataria, mas se o Alexandre Matos quer, se o Vanderlei quer, eu vou apoiar, até porque eu quero o melhor do Cruzeiro. E se eles acham que o Danilo Avelar pode fazer isso, que ele seja muito bem-vindo na Toca da Raposa. Então, nesta quinta-feira, o Cruzeiro colocou um ponto final na história da atacante Vitor Lé, que anunciou que ele vai ficar com o Cruzeiro. O próprio pessoal da Rádio Tatiaia trouxe mais informações, de que ele assina um vínculo com o Cruzeiro até 2024 e de que metade da opção de compra que estava em contrato já foi paga pelo Cruzeiro, no valor de R$ 350 mil. A outra parte vai ser paga muito em breve. Ou seja, o Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. O atacante de 20 anos de idade vai assinar esse contrato até 2024. Red Bull Bragantino já estava de olho no Vitor Lé, mas também vou te falar, Red Bull Bragantino é impressionante. Qualquer jogador com a camisa do Cruzeiro batendo a bola de um lado para o outro, o Red Bull já fala, eu quero. Eles ficam de olho no Cruzeiro durante todo o ano, porque sabem das dificuldades financeiras que o clube se encontra e sabem que pode ter uma facilidade a mais para contratar jogador do Cruzeiro. Parece que este papo vai ser encerrado. Pelo menos é o que falou o Samuel Venance e também o Guilherme Pio. Parabéns ao trabalho da diretoria cruzeirense, parabéns ao trabalho do jurídico, que vão garantir a permanência do atacante Vitor Léque. E para a diretoria da Atlético-Horiense, a gente não tem culpa de vocês terem cometido essa burrice de colocar a opção de compra só de 700 mil reais em um jogador tão promissor como o Vitor Léque. Então a culpa é toda de vocês. Mas por um lado positivo, vocês ainda vão ter 50% dos direitos econômicos do jogador. Quem sabe ele rende bem no Cruzeiro, é vendido e vocês têm a metade desta grana nos seus cofres. Fico muito feliz com a permanência do atacante Vitor Léque, que tem tudo para crescer. Ele, por exemplo, tem idade ainda para participar da Copa São Paulo, mas não vai participar. Ele já vai começar o ano treinando com o elenco principal do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar que esta temporada de 2022 seja realmente muito boa na carreira do Vitor Léque. Olha só na ação, amanhã temos a votação. E vai ser conhecido como um marco muito importante para o futuro do Cruzeiro. Nós temos até mesmo uma previsão de que pelo menos 70% do conselho do Cruzeiro aprove que tenhamos no mínimo 10% das ações para o clube. Só para proteger escudo, camisa, do que o investidor planejar ir para o futuro. Iremos entregar 90% na mão deste investidor. E ele vai tomar conta do futebol do Cruzeiro. Estamos ansiosos para que este momento chegue o mais rápido possível. E eu trago uma notícia aqui do pessoal do Super FC muito bacana, de que Wagner Pires de Sá não vai participar da votação. Pelo menos isso o conselho conseguiu impedir. Olha só, o ex-presidente do Cruzeiro e figura responsabilizada pela crise do clube, Wagner Pires de Sá é um dos conselheiros beneméritos da Raposa. Todavia, segundo a apuração da reportagem, ele está inapto a votar nesta sexta-feira, dia 17. A única possibilidade de Wagner Pires de Sá participar da Assembleia Extraordinária seria mediante a uma autorização judicial. Mesmo bloqueado, o ex-presidente segue como conselheiro do Cruzeiro e da decisão em torno de sua expulsão ainda está em aberto, uma vez que a reunião que marcaria a saída foi adiada no mês de outubro. Ou seja, mesmo que ele ainda seja conselheiro de forma oficial, ele estaria proibido de participar desta votação, a não ser que ele intervisse na Justiça só para fazer esta votação. O que eu não acredito que aconteça. Wagner Pires se livrou de uma, porque se você aparecesse lá, iria causar muito multo entre os torcedores do Cruzeiro. E pode ter certeza que a coisa ia ficar feia. O Wagner praticamente sumiu, acho que por mais ou menos um ano que a gente não vê, ele praticamente sumiu do mapa e sempre que era visto pela torcida do Cruzeiro, vocês já sabem no que dava. Era problema atrás de problema. Então vai ser muito bom que esta pessoa não vá para a votação. Os conselheiros vão estar lá, a gente vai ter aprovação e vai ser um novo marco na história do Cruzeiro. Podem ficar tranquilos, galera. O novo Cruzeiro vai renascer. Vão tentar atrapalhar, muitos não querem o nosso bem, mas vamos voltar cada vez mais fortes, principalmente neste ano de 2022, que vai ser um novo pulo na história do Cruzeiro. Atualizando vocês rapidamente, sobre o Alexandre Matos, ele já está no Brasil. Ele desembarcou no Brasil e já deve começar os seus trabalhos na Toca da Raposa. Para falar a verdade, nem compre se ele está na Toca da Raposa. É bom ele ficar em casa, fazendo seus contatos, fazendo seus telefonemas, buscando reforços de qualidade para o Cruzeiro no próximo ano. Alexandre Matos demorou um pouco mais do que era previsto, mas como já era esperado, ele deve ser sim anunciado como o novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Todo mundo já sabe que ele é, mas o Cruzeiro ainda não anunciou de forma oficial, até porque o Alexandre Matos não assinou o contrato, porque ele não estava no Brasil. Agora que chegou, já pode assinar o seu novo vínculo na Toca da Raposa. Vamos desejar toda a sorte do mundo e que o trabalho dele continue sendo feito. E galera, nós temos o melhor diretor de futebol do país. Então vamos confiar no trabalho do Matos. Já falei para vocês, algumas contratações não me agradam, mas você lembra em 2013, muitas contratações também não agradavam a torcida do Cruzeiro. E aquele elenco se tornou campeão brasileiro. Eu vou apoiar o Alexandre Matos. Eu decidi apoiar mais uma vez um trabalho que ele já fez no passado e deu certo. Vamos aguardar e esperar que ele seja anunciado como o novo diretor de futebol do Cruzeiro. O Samuel Venance e também o Guilherme Pio, da Rádio Tatiá, já tinham adiantado para nós que o meu campista Marcinho estaria próximo de rescindir o seu contrato com o Cruzeiro. Isso se concretizou durante esta quinta-feira. Isso porque Marcinho rescinde o contrato e fica livre para assinar o contrato com o Novo Horizontino, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Por sinal, a mesma equipe do Wellington Torrão, jogador das categorias de base do nosso clube. Vamos aguardar e esperar. Marcinho deve ser concretizado como novo reforço muito em breve. Marcinho, desejamos tudo de bom para você. Infelizmente, não teve as devidas oportunidades e é como eu falei aqui no nosso canal. Todo treinador que passou por aqui insistia que você era ponta. Onde você teve o melhor rendimento foi jogando como aquele meio campista armador, aquele meio atacante. Mas muitos gostavam de te utilizar pelas beiradas, o que não parecia ser nem um pouco interessante. O Marcinho não rende porque não tem essa velocidade. Infelizmente, pelo menos na minha opinião, foi mal utilizado no Cruzeiro. Desejo tudo de bom para o Marcinho e que ele siga a sua carreira vitoriosa, que consiga conquistar títulos de expressão e se tornar um jogador consolidado. Então é isso, família. Desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, claro, não se esqueça de deixarem o seu gostei e de fazer parte da nossa família aqui no nosso canal do YouTube. E claro, se vocês ainda não conhecem o nosso Instagram, fiquem à vontade. O conteúdo é feito para vocês. Tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá. Então não perca a oportunidade. Camarote Esportivo 3.0. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!